Minha irmã sempre foi a mais bonita. Ela tinha a atenção de todos. E apesar de sermos gêmeas, eu era o patinho feio que ninguém ligava. Mas até que um dia ela queimou o rosto. E eu seria a mais bonita. Aquele era o meu momento. Mas como tudo na minha vida... Filha, não tem ninguém pra ficar com você em casa. Você vai ter que vir com a gente pro hospital, vamos? Algo tinha que dar errado. E muito errado. Depois disso, eu não lembro de mais nada. Só de acordar com o rosto enfaixado no hospital. O transplante de rosto foi um sucesso. Sua querida filha não vai ficar com nenhuma marca de queimadura no rosto. Meus vizinhos escutam música alto o dia inteiro. E eu nunca reclamei pra manter a postura de boa vizinha. Mas agora não tem mais como. Eu vivo estudando pro vestibular. Então tomei a decisão de reclamar. Eu sou sua vizinha de baixo. Você poderia baixar a música só um pouquinho, por favor? Desculpa, eu achei que ninguém tava morando aqui embaixo depois da morte da vizinha. Eu vivi estudando. Meu pai chegou de férias. Mas ele começou a me ignorar. E trouxe uma mala estranha. E deixou ela jogada em um canto. Depois disso, se passou uma semana e ele não falou nada comigo. Então, eu fiquei tão brava que decidi abrir a mala. Mas fiquei chocada ao ver meu corpo sem vida dentro dela. Apenas uma carta pode revelar muitos segredos. Principalmente aquelas que nunca foram lidas. E essa foi a última carta que minha avó escreveu. Meu amor, essa será a minha última carta. Quero que saiba que não foi fácil ir embora. Pensei várias vezes se era o certo. Mas você merece ser feliz. E sei que criou a nossa filha da melhor forma possível. Enquanto eu vivi meu sono. E deu tudo certo. Eu tive minha famosa loja de roupas. E apesar de ganhar dinheiro todo mês. Tem muito mais guardado. E ele é todo seu e da nossa filha. Você deve estar pensando. Por que estou falando isso? Mas é que meus dias estão contados. Descobri que estou com uma doença cardíaca. Quem diria, né? Que apesar de tudo isso. Meu coração me mataria. Mas estou satisfeita com a vida que tive. Assinado. J.F. Estava dormindo tranquilamente. Até que... Ei, você tem que acordar. Agora. Não vou acordar agora, não. Tô cansada. Amanhã tem que acordar cedo. É, tem alguma líquida que tá te observando dormir. Acorda! Todas as noites eu escutava ranhões vindo de um vidro. Mas eu não sabia de onde eles vinham. Só que um dia eu cheguei muito cansada e me estressei com o barulho. Então eu olhei em todas as janelas e portas de vidro. E não achei nada. Mas quando eu parei de procurar, eu percebi que eles vinham do único lugar que eu não olhei. O espelho. Eu estava dormindo em uma casa de campo quando eu ouvi alguém correndo na sala. Pensei que poderia ser minha filha, então eu fui olhar. Mas na sala só tinha os brinquedos dela e a TV estava ligada. Eu já falei pra ela não ficar brincando até tarde. Então eu voltei pro meu quarto, mas eu lembrei que minha filha foi dormir no chalé com o pai dela. Então, quem estava brincando com aqueles brinquedos? Decidi voltar na sala, mas os brinquedos não estavam mais lá. Mas foi aí que eu vi eles entrando no meu quarto. Eu provavelmente estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. Eu pesquisei porque isso estava acontecendo, mas não achei nada sobre. Porém, um artigo dizia que os sonhos também podiam viajar no tempo. Então marquei com ele de dormir no mesmo dia e orar embaixo da árvore. Pelo incrível que pareça, deu muito certo e eu não queria que aquilo acabasse. Mas quando acordei, tinha uma carta dele dizendo que teria que ir pra guerra e representar sua família. Mas quando voltasse, ele descobriu o jeito de vir pro meu século. E pela primeira vez, ele assinou o seu nome completo. Eu voltei. Qual o seu desejo? Eu quero minha irmã de volta à vida. Isso eu posso fazer. Mas eu quero seu amuleto em troca. Ela quer o meu amuleto? Tudo bem. E eu dei o que ela queria. Perfeito. Ah! Tem algo de errado. Sua irmã não está no mundo dos mortos. Porém, você pode fazer outro desejo. Ela está sim. Eu fui no enterro dela ontem e eu vi ela no caixão e sendo enterrada. Então eu não quero fazer outro desejo. Eu quero minha irmã viva. Você tem certeza? Eu estou te avisando. Absoluta. Então tá bom. Aquela vidente é uma mentirosa. Foi só chegar em casa que minha irmã já estava lá me esperando. Eu senti tanta sua falta. Nossa, você está toda suja de terra. Você veio direto do cemitério até aqui? Minha irmã estava muito estranha. Ela não me respondeu. Tá, mas tá tudo bem. Vamos, eu tenho muita coisa pra te contar. E daí pra frente foi só pra trás. Ela realmente estava muito calada. E como ela estava muito suja, eu ofereci ajuda pra se limpar. Mas ela não quis. Minha última chance foi colocar uma música na Rezo pra ver se ela ficava animada. Aí eu abri uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na Rezo. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual, que tem 30 dias de teste grátis, eu aproveitei a música. Mas mesmo com essa música muito boa, minha irmã estava muito estranha. Então eu desisti dela e fui dormir. Mas eu acordei com ela me olhando pela janela. E ela estava ali a noite toda. Então eu achei isso muito estranho e fui no banheiro. Mas eu vi algo no espelho. Tem algo dentro do meu corpo. Cuidado. Que brincadeira mais sem graça que minha irmã fez. Ela é muito sem noção. Mas pera, como ela entrou no banheiro, se ela está no quarto? Isso não faz sentido. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Ela não entrou. Eu sempre estive com você. Eu não fui pro mundo dos mortos. Então a vidente estava certa. Minha irmã não foi pro mundo dos mortos. Porque ela sempre esteve do meu lado. Luma, o corpo da sua irmã está aqui no chão. Por quê? O que aconteceu? Não encontrei o corpo da sua irmã aqui. Você desenterrou ela. Isso é sério? Isso não faz sentido. Mas quando eu cheguei lá, eu vi o corpo da minha irmã no chão. E ela estava sem pulso de novo. Então, a vidente só pode ter me enganado. O feitiço só durou até meia-noite. Dia dos namorados. Meu namorado me deu um relógio de bolso de presente. Ele era lindo. Mas parecia que não funcionava. As horas voltavam para trás. Até que um dia ele parou em um horário específico. E fez um barulho horrível. E foi aí que eu percebi. Que ele parou no exato momento que o coração do meu namorado parou de bater. Há um ano atrás. Minha amiga, fomos em uma casa abandonada. Mas não esperávamos o que ia acontecer. Você falou que essa casa era abandonada. Ela é abandonada. Vem, vamos esconder no banheiro. Vem, vem, vem. Eu vou ligar para minha mãe. Ela vai ajudar a gente. Sem crédito disponível. É sério? Você está sem crédito agora? Eu não sou inteligente ao ponto de passar em uma faculdade. Mas hoje faço três ao mesmo tempo. Como? Simples. Achei pessoas inteligentes que eram parecidas comigo. Toda noite o governo libera um gás para ter certeza que todos estão dormindo. Não sabíamos o que eles faziam enquanto estávamos apagados. Mas um dia eu recebi uma carta dizendo que era para ficar acordada. E tinha uma substância que burlava o gás. Eu achei muito estranho, mas mesmo assim eu fiz. E foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Porque alguém entrou na minha casa. E com certeza o governo saberia que eu não estava dormindo. Eu e minha melhor amiga somos inseparáveis. Fazemos tudo juntas. Até que um dia ela teve uma ideia ruim. E acabamos de uma cena de um crime. Por que você fez isso? Como assim? Eu. É, eu nunca faria isso. Como não? Por que você acha que não temos nenhuma foto juntas? E olha para trás, só tem uma sombra. Esse dia começou muito estranho. Eu estava com uma péssima sensação. Só que eu não deixei isso me abalar. Eu cozinhei uma comida deliciosa para minha família. Eu cozinhei ela com muito amor. Agora eu só tinha que esperar eles para o almoço. Mas meu irmão chegou atrás de mim. Luma, vamos na floresta pegar cogumelo e semente? Papai e mamãe falaram para você vir comigo. Essa parece uma ótima ideia. Agora? Vamos, anda, agora. Meu irmão era muito apressado. Eu tinha que fazer uma coisa antes de ir. Chegando lá, tudo estava tão estranho. A gente entrou muito para dentro da floresta. Eu nem sabia mais onde era a nossa casa. E meu irmão começou a falar uma coisa meio estranha. Olha, eu preciso ir no banheiro, tá? E vou deixar essa carta aqui com você. Eu vi meu irmão usando o banheiro antes de sair de casa. Mas ó, só pode abrir depois que eu sair, tá? Então sai da minha frente. Eu esperei o meu irmão sair para começar a ler a carta. Mas eu não sei porque ele foi para tão longe assim. Eu nem sabia mais para qual lado ele foi. Eu entendi tudo depois que comecei a ler a carta. Eu e nossos pais sempre te odiamos. Você só faz gastar comida e espaço. Por isso, decidimos te largar na floresta. Eles fizeram comigo igual João e Maria. Mas ao contrário dos dois, eu sabia do plano dos meus pais. Então deixei o gás da cozinha ligado antes de sair. Eu pedi ajuda na casa mais próxima depois de sofrer um assistente. Eu levei a pessoa até onde estávamos. Mas ele ficou muito chocado a ver meu corpo sem vida dentro do carro. Eu sofri um assistente que me fez perder a memória todos os dias. Eu não sabia quem eram as pessoas na minha casa. Mas elas cuidavam muito bem de mim. Então provavelmente eram meus pais. E todos os dias eram iguais. E eles deixavam post-its pela casa me explicando coisas que eu devia lembrar. E que eram muito importantes. Você é a Lu. Seus pais, Renata e Ronaldo. E seu irmão, Níquias. E eu era muito feliz assim. Mas até que eu comecei a acordar conseguindo guardar as memórias do dia anterior. Mas eu não conseguia lembrar o que aconteceu comigo. E percebi que meu irmão nunca estava em casa. E que meus pais agiam de forma estranha quando eu perguntava pra eles. Mas tudo mudou quando eu escutei minha mãe conversando no telefone. É, mas o irmão dela vai sair da cadeia. Mas sorte que ela sobreviveu ao acidente. E eu não acho que ele vai tentar matar ela de novo. Eu não acredito que meus pais esconderam isso de mim. E minha mãe me viu escutando a conversa. Espera, ela me ouviu. Filha, ignora tudo que eu falei. E vai dormir. Amanhã você esquece disso. Mas o que ela não sabia. É que agora eu conseguia guardar memórias. Minha mãe não me deixava mexer nas joias dela. Mas eu era muito teimosa e fingia que aceitava. Mas eu sempre estava de olho. E eu nunca vi ela usando nenhuma delas. E o mais estranho é que ela sempre guardava muito bem no quarto. E trancava a porta. Mas um dia ela saiu. E eu decidi tentar abrir a porta. E eu consegui. Mas esse foi meu maior erro. Eu achei que ela não ia perceber. Então eu mexi nas joias. E eu peguei um brinco. Mas ele me lembrava muito. O que minha vizinha usava. Mas ela desapareceu faz duas semanas. Então eu peguei um colar. Mas eu tenho certeza que era da minha prima. Que também desapareceu. Que é isso filha? Você não gosta de respeitar as regras? Mãe essas joias. As joias são os meus troféus. Isso está muito estranho. Como assim? Das minhas vítimas. Infelizmente. Eu estou precisando de um anel na minha coleção. Que loucura é essa? Eu não estou entendendo mais nada. Você conhece alguém que tenha um? Ela não pode estar falando sério. Quero que você cuide do meu filho. Isso é um boneco. Vai ser dinheiro fácil. Pode deixar. Seu filho está seguro comigo. Tchau. Amiga, você acredita que o doido do vizinho me deixou cuidando de um boneco? Até parece que eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar da geladeira dele. Eu juro que eu deixei o boneco aqui. Quem está aí? Você pegou o boneco? Não tem graça. Sério, me devolve esse boneco. Eu não posso perder esse emprego. Eu não aguento mais esse lugar. Eu não devia ter aceitado esse trabalho. Ai, nossa, eu não lembro de ter dormido. Olha que lindo. Vocês adormeceram no sofá. Ele adorou você. Vamos fechar a semana que vem? Eu deveria aceitar ou não? Você já deve ter ouvido falar da história do espírito pedinte. Ele bate na casa das pessoas pedindo ajuda. E se você não deixar ele entrar, a sua vida acaba. E por má sorte, ele bateu na minha casa. Então eu deixei ela entrar. Também dei comida pra ela. E um banho, porque ela estava precisando muito. E também falei uma coisa muito importante. No Afan você consegue aquele... Extra jogando os jogos. E se você clicar no link da Biu, você ainda consegue um bônus de depósito. Depois disso, eu dei roupas novas pra ela. Nossa, eu amei esse conjunto de blusas. Ela me ofereceu uma das blusas. E eu nunca achei que ia fazer amizade com um fantasma. Mas até que eu gostei. Depois que o governo descobriu que eu não precisava do remédio da felicidade pra ter sentimentos, eles me levaram pra um laboratório. Por que que eu não posso ter sentimentos? Se eu te contar, eu vou ter que te matar depois. Foi uma piada. Não era você que tinha sentimentos? Mas as pessoas não podem descobrir que pessoas como você existem, porque vão descobrir que podem ser felizes sem o remédio. Assim, a gente vai perder dinheiro. Então agora, toma esse remédio que eu te dei. Ele vai inibir seus sentimentos. Vai ser mais fácil passar por tudo que vai acontecer com você agora nesse laboratório. Achei que se obedecesse tudo que eles me pediam, ia ser mais fácil. Mas eu estava errada. As coisas só pioraram. Os dias que eu passei nesse laboratório foram péssimos. Eu me sentia um ratinho de laboratório perdido. Tudo só piorava com o passar dos dias. Eles faziam testes em mim. Me tratavam como nada. E eu tentei fugir. Mas as coisas só pioraram. Meus parabéns. Agora você não tem sentimentos. Como eu e todo mundo. Estava finalmente livre. Mas depois do choque de tudo que passei nesse laboratório, eu não sentia mais nada. Minha mãe sempre deixava post-its pela casa com avisos ou mensagens. Até que ela faleceu. No enterro eu fiquei tão triste que desejei que ela me mandasse mais uma mensagem. Mas eu não esperava que quando chegasse em casa terem o bilhete dela. Minha mãe sempre me obrigava a tomar um remédio todos os dias. Por que eu tenho que tomar esse remédio todo dia? Que saco, você faz pergunta demais. Só toma isso logo. Eu obedeci o que ela mandou eu fazer. Mas o estranho é que toda vez que eu tomava um remédio, ela me tratava super bem. Como se fosse uma ótima mãe. Mas eu comecei a desconfiar que aquilo não era real. Então tive uma ideia. Eu fingi que tomei o remédio. Mas na verdade, eu joguei ele fora sem ela ver. E a realidade começou a aparecer. Ela era uma péssima mãe. Me obrigava a fazer as coisas. Me tratava super mal. E não me dava comida direito. Era tudo uma mentira. Então eu tive que fazer algo. Água mãe. Ela não era tão inteligente como parecia. Ela aceitou a água. Nossa, essa água tá estranha. Eu sei. Eu coloquei veneno. Eu não sei por que você me trata tão mal. Eu sou uma ótima filha. Você tá até cortando meu bichinho de pelúcia. Você tá doida mãe. Quê? Você tomou seu remédio? Eu tô costurando ele. Tive que olhar novamente. E a faca que tava na mão dela, na verdade, era uma agulha. O mundo sem internet é assim que estamos há uma semana. As pessoas começaram a ficar com medo de sair na rua. Porque nenhum crime ou acidente estava sendo noticiado. Pior ainda, foi quando as pessoas perceberam que sem internet o governo não tinha mais os dados da população. Então qualquer crime cometido nesse meio tempo não teria consequências. Minha família sempre seguiu todas as superstições. Não deixar o sapato virado, sempre acordar com o pé direito, colocar o sal grosso nas entradas e tudo mais. Só que um dia de brincadeira, uma visita muito chata estava na minha casa. Então eu coloquei uma vassoura atrás da porta. E meus pais brigaram muito comigo. Fiquei tão brava que decidi que não ia seguir mais nenhuma superstição. Eu coloquei o pé esquerdo no chão, virei todos os sapatos e desfiz o sal grosso. Mas quando eu fui descer as escadas, eu escorreguei e acabei quebrando o pé esquerdo. Olha, filha, eu sei que não é legal ficar seguindo essas superstições. Mas é que seu avô fez um pacto. E a gente tem que seguir, porque senão coisas ruins acontecem. E eu não te contei isso antes porque você não tinha idade pra entender. Eu fui na vidente mais famosa da cidade. Todos diziam que ela nunca errava. Só tinha um problema. Ela cobrava muito caro. Mas mesmo assim, apesar de não ter muito dinheiro, eu precisava saber de uma coisa. E só ela teria a resposta. Esse lugar era muito estranho. Mas mesmo assim, decidi perguntar. Então, dizem que você é a melhor vidente da cidade. Então eu vim em você por um motivo. Eu quero saber o que eu preciso fazer pra viver por muito tempo. Hum... Apenas diga. Não, obrigado. Não estou com fome. Quê? Que enganação. Você não é vidente coisa nenhuma, né? Pelo menos eu te avisei. Eu saí de lá muito brava. Eu não acredito que gastei todo o meu dinheiro nessa enganação. Amor, desculpa por ter brigado com você ontem. Mas eu fiz um bolo de pedir desculpa. Você deve estar morrendo de fome. Você ficou o dia todo fora. Tá bem gostoso. Não, eu não estou com fome. Obrigada. Tem certeza? Eu fiz só pra você. Minha vizinha era muito abusada. Ela sempre vinha aqui em casa sem avisar. E todos os dias. Mas não tinha problema. A gente fazia tudo juntas. E eu sempre tratei ela muito bem. Eu vi ela como uma irmã. E dividia todas as minhas coisas. Mas eu comecei a perceber que tinha algo errado. As minhas coisas estavam sumindo. E ela era a única pessoa diferente que vinha aqui. E eu percebi também que eu nunca fui na casa dela. Não tinha duas manetes? Hum, acho que não. Eu começo. Realmente, tinha algo errado. Eu posso ir na sua casa amanhã? Claro, mas a gente só vai poder ficar no meu quarto. Minha mãe não gosta muito de visita. Eu aceitei e fui na casa dela. Tudo parecia muito normal. Estava super divertido. Até que ela foi pegar água. E eu vi a oportunidade perfeita para olhar se eu achava as coisas no quarto dela. E estava tudo lá. A manete. Os esmaltes. E o pior. Uma foto minha com o cabelo do lado. Isso foi extremamente bizarro. Mas eu ouvi que ela estava chegando. E sentei no meu lugar. E ela trouxe dois copos de água. Mas um estava muito estranho. Parecia que ela tinha colocado alguma coisa no congelo. Ah não. Eu prefiro sem gelo. Mas eu já bebi o sem gelo. Não tem problema. Não. Você vai tomar com gelo até não sobrar nenhuma gota. Minha prima veio passar uns dias na minha casa. E eu estava muito feliz. Apesar de saber que essa parte da família é muito calada e bem estranha. Oi. Eu estou tão feliz de te conhecer. Vem. Então eu puxei ela para dentro de casa. E tudo que ela não conversava. Eu conversava em dobro. Mas eu comecei a achá-la bem estranha. Então eu perguntei se ela queria jogar alguma coisa. E até no Uno ela não teve nenhuma reação. Até mesmo quando eu ganhei com o Come 4. E eu sabia que essa parte da família adorava banana. Então eu ofereci para ela. Mas ela não gostou muito porque era uma maçã. Então eu desisti. Ela era muito chata. Minha irmã também não gostou da nossa prima. E expulsou ela de casa. Mas eu fiquei indignada. Minha irmã era muito sem educação. Nossa irmã, você é uma babaca, né? Por que você está expulsando a nossa prima? Você é maluco, irmã? Aquela é a filha da vizinha. Mesmo se não fosse nossa prima. O que tem a filha da vizinha vir aqui em casa? Ai, não tem por que você ter expulsado ela. Claro que tem. Ela morreu faz um mês. Eu sempre fui muito sozinha. Então eu decidi fazer um ritual para o reflexo do espelho ganhar vida. Mas eu achei que não daria certo. Oi. Ah. Oi. Você me chamou? Mas deu certo. Estava tudo bem. Ela era uma ótima companhia. Até que eu fiz novos amigos no Litch Mad. E ela começou a ficar com ciúmes. Onde você vai? Eu vou sair com os novos amigos que eu fiz no Litch Mad. Agora você só me deixa sozinha. Você não couve... Eu tô falando com você. Voltei. Eles foram muito legais. Isso me deixa muito triste. Você me criou para não ficar sozinha. Mas agora que fica sozinha sou eu. Você podia pelo menos encostar em mim uma vez. Você nunca fez isso. Claro. Acho que ela estava certa e não teria nenhum problema. Agora você é o meu reflexo. Todos já estão devidamente equipados. Ganhei o time que acertar as bolas de tinta no outro primeiro. Vermelho versus azul. Um, dois, três e... Valeu! Dois azuis em junco. Um jogador azul restante. Dois vermelhos em junco. O que é isso, gente? Vitória do time vermelho! A gente ganhou. Pode abaixar a arma. Ah, eu ganhei. Mas que cara competitivo. Quem chamou ele? Fui eu, não. Nem eu. Quem é você? Eu sou você. Hã? O governo tem feito clones de vocês enquanto dormem. Nós trabalhamos a noite inteira. Assim eles ganham mais dinheiro. Mas por que você me acordou hoje? Porque isso é muito... Desumano. Não é a palavra que eu usaria, mas sim. Qual o seu plano? Eu sei como desativar o gás, mas eu preciso que você vigie enquanto eu faça. Tá, bora. Seguinte, eu preciso que você vigie pra ver se não tá chegando ninguém. Tá bom. Tá bom? Vigio. Agora me passa a ferramenta. Essa daqui? Uhum. Essa mesmo. Conseguiu? Uhum. Daqui três minutos, todos os clones vão ser desligados. E daqui uma hora, todo mundo vai acordar. Conseguimos. Halloween é minha época preferida do ano. Você trancou a porta? Eu achei que você tinha fechado a porta. Uhum. Vamos esconder no banheiro. Você decorou até o banheiro de Halloween. Claro, eu não acredito que você esqueceu a porta aberta. Não joga a culpa toda pra cima de mim. Você também passou pela porta. Mas você passou por último. E peraí, você fechou a porta do banheiro? Não é você que passou por último. Isso é tudo culpa sua. Você quer mesmo começar uma briga agora? Você já ouviu alguém te chamando, mas não era ninguém. Isso acontecia muito comigo. Então eu decidi atrás do porquê. Eu encontrei uma vidente que era especialista nisso. Como já estava muito cansada, precisava relaxar. Antes de ir, eu decidi tomar um banho. Eu abri a resse e coloquei na rádio Bem Estar. Lá tem as melhores músicas pra relaxar. E todos deveriam testar. E até no banho eu escutei alguém me chamando. Então eu corri pra especialista. Então isso acontece porque algo ou alguém está tentando te avisar que você deve sair do lugar onde está. Porque algo ruim está prestes a acontecer. E você corre grande perigo. Ah, isso não faz sentido. Sempre acontece quando eu tô em casa e eu moro sozinha. Então é pior do que eu pensava. Se eu fosse você, eu não voltava mais lá. Oi, eu sou a Lumi. Eu recebi muita, mas muita roupa da Shane. Eu vou experimentar tudo. Começando com esse quarteto de tops que todo mundo tem. Ele é muito, muito, muito bom. Esse tricô de nuvens eu achei a coisa mais fofa. Sério, eu gostei muito das costas desse body. Mais um quarteto, só que agora é de gola alta, que eu uso muito pra gravar pós. Roupinha de academia que vem com uma calça, um short, uma blusa e um top. Outro clássico é esse conjuntinho de brilho. Ele brilha muito. E eu peguei dois sapatos. Um é escoturno e o outro é o tênis. Eu achei a qualidade deles muito boa. Um vestidinho vermelho. Sério, eu tô me sentindo muito princesinha com ele. Esse cropped também, meio cor-cê, meio monta-ninha. Uma calça cargo preta também. E um tricô rosa muito quentinho. Um body rosinha e um body verde muito lindo. Um cropped manga longa também não pode faltar. Eu achei essa blusa muito diferente, muito legal. Um conjunto de moletom que veste muito bem. Também não podia faltar um pijaminha quentinho. Outro cropped de manga longa, só que de tricô. É isso, e eu vou deixar meu cupom na tela. Papai Noel, todos sabemos que é apenas uma lenda. Mas não nessa pequena cidade no interior. Existiam vários relatos da aparição dele. Mas não como um bom velhinho. Mas sim como uma figura que atraía as crianças pra floresta. E elas sumiam. E eu, como uma boa escritora investigativa, aceitei pra essa cidade pra escrever mais sobre ele. Mas eu não esperava que quanto mais eu estava sobre ele, parecia que ele dominava o meu corpo. Até que ficamos de frente a frente. E acabei me transformando nele. Eu vivi em uma realidade paralela em que a Lu morria. Eu amava tudo nela. A personalidade, o jeito que ela comia, o jeito que ela dormia, sua animação, tudo. Eu sempre acreditei que as pessoas tinham o tempo certo pra morrer. Porém, quando elas morrem antes da hora, parece que o universo começa a reiniciar. E sem lembrar como ela morreu, eu acordei uma semana antes de conhecê-la. Achei que sem mim, ela não morreria. Mas tudo estava acontecendo igual. Ah, pera. Eu já ia me esquecendo. Eu tenho que editar o nosso cachorro antes que alguém pegue ele. Ele também lembrava dela. Então, tomei uma decisão. E fui falar com ela. Coisas estavam diferentes. Agora, eu sinto que podemos ficar juntos. Só esqueci de um detalhe. Eu conheci ela. Mas ela ainda não me conheceu. Se disse que o que o bilhete falava. E fingi que não estava enxergando. Porém, eles decidiram me levar pra uma sala. E eu vi coisas estranhas por todo o hospital. Paz de corpos por todo o lado. O lugar era horrível. E eles me deixaram sentada em um quarto. Mas eu tinha que ir atrás de respostas. A paciente número um não voltou a enxergar. Tudo está saindo conforme o esperado. Por que eles não podem voltar a enxergar mesmo? É óbvio. Eles não estão vendo as atrocidades que estamos fazendo. Assim, eles ficam mais fáceis de ser manipulados. Agora vai lá ver como é que está o paciente número um. Sabe, meus pais sempre falaram que não é bom pegar carona com estranhos. Mas eu não sei como eu ia sair daquela rodoviária sem você. Muito obrigada. Você fala pouco, né? Ah, que estranho. Meu celular não quer pegar sinal. Você já ouviu falar em Sete Além? É uma realidade parecida com a nossa. Mas tudo lá é obscuro. As pessoas não sabem como chegaram e nem como vão sair de lá. Inclusive, acabamos de chegar em Sete Além. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Ah! Eu estou sonhando. Deu certo. Ei, você. Que horas são? Oi? Ahn? Que horas são? Ahn? Você tem que me seguir. Vem! Que estranho. Vem! Vem! Isso está muito estranho. Mas eu não tenho nada a perder. Então eu vou. Agora pergunta para ela. Ela sabe de tudo. Quem é ela? Eu não sei quem é ela. Eu só sei que ela sabe de tudo. Mas tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. Ei, que horas são? 2.035. 8 de agosto. Às 6h46. Acidente de carro. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Era só um sonho. Minha família tinha uma superstição muito estranha. Toda vez que alguém visitava a gente e ia embora, colocavamos um copo com água e sal atrás da porta. Acreditávamos que isso puxava a energia negativa que a pessoa trouxe para dentro da nossa casa. E fazíamos isso até mesmo com os nossos familiares mais próximos. E sempre foi assim. Geralmente funcionava. Toda a água do copo evaporava. Assim, só sobrava o sal e as energias negativas, que jogávamos dentro de um vaso e dávamos descarga. Mas um dia, minha avó veio me visitar e fofocamos a tarde inteira, até que ela decidiu ir embora. Minha filha, não precisa colocar o copo com o sal atrás da porta. Eu só dei uma passadinha. Eu concordei com o que minha avó falou. E ela foi embora. Mas eu comecei a pensar melhor se devia ou não colocar o copo. Mas eu decidi colocar. Até porque nossa superstição diz que até os parentes mais próximos trazem energia negativa. Filha, quem veio aqui? A vovó, mãe. Por quê? Não. Sua avó passou o dia todo comigo no shopping. E se você olhar bem, o copo tá vazio e com uma cor muito estranha. Não era a sua avó. Você pode fazer um desejo, mas escolha com atenção. Eu quero ser maior de idade. Por que você iria querer isso? Pra ter meu próprio cartão e comprar online. Garota, o cartãozinho é próprio pra menores de idade. Ele é de crédito. Você pode fazer compras online, presencial e assinar streamings. E tem o escudante de dívidas. Você só gasta o que tiver no saldo. E digo mais, ele tem um modelo lindo que você pode usar com um cartão virtual ou físico. Mas meus pais vão ter acesso aos meus gastos? Relaxa, só você tem acesso a esses dados. É confidencial. Uá, então esse desejo já se realizou. Posso fazer outro? Claro. Eu quero ser uma gracinha e chamar a atenção de todos os garotos. Se é o que você deseja... Eu sempre gostei de ser uma jornalista investigativa. Mas existia um serial killer que me instigava. Ele desovava os corpos em lugares óbvios demais. Não deixava pistas, nem rastros. E eram sempre pessoas com características muito distintas. Fiquei obcecado em seus crimes na forma silenciosa em que agia. Até que reparei uma coisa. Ele conseguia manipular meus pensamentos. Fazia escrever e escreveu da forma que queria. E deixava rastros sim. Só que ele mesmo se investigava. E suas vítimas eram apenas oportunas. Então decidi que eu seria seu primeiro alvo. Agora falta uma hora para a próxima vítima. A cidade toda está em alerta. Eu acredito no poder que a mídia tem de evitar uma morte. Não tem mais nada que eu possa fazer. Ele acha que eu sou burra? Acharam um corpo no limite da cidade. Essa vítima com certeza não era dele. A cena é diferente. O sangue não foi tirado da forma certa. Essa cena é suja. E a pessoa que fez tem raiva da vítima. E não demorou muito para descobrirmos que o ex da vítima tentou colocar a culpa no serial killer. Já se passou uma hora. Acredito que agora não tenha problema de eu encontrar com ele. Eu invadi uma casa abandonada. Mas dei de cara com uma velha estranha. Você não vai mais sair daqui. Além de velha esquisita. Eu não vou ficar nesse lugar. Por algum motivo a porta não abriu. Você não vai conseguir sair daqui. Eu vou te explicar como vai funcionar. Você vai limpar o chão todos os dias. E vai dormir naquele canto. E por que que eu faria isso? Eu vou te dar um bom motivo. Seu pai e sua mãe chamam Fernando e Ana. E se você quiser que eles continuem vivos. Vai ter que fazer tudo que eu falei. E se você tentar pisar do lado de fora. O coração deles para. Eu realmente fiquei com medo dela fazer alguma coisa com meus pais. Então eu obedeci. Trabalhei muito duro. E deixava o chão brilhando. E eu até vi a polícia me procurando pela janela. Mas com o passar do tempo. Eles pararam de me procurar. E eu perdi as esperanças de ser resgatada. Também não via mais a velha naquele lugar. Parecia que ela também me abandonou. E eu não desisti. Continuei trabalhando. Mas em uma noite. Eu vi uma mulher de cabelo preto saindo da casa. Estava tão cansada. Que nem fui atrás dela. Dormi. Mas na manhã seguinte. Quando eu encostei no meu rosto. Eu vi um cabelo branco. E foi aí que eu percebi que estava me tornando a velha. E para sair daquela casa. Eu precisava achar outra vítima para ficar no meu lugar. Meus pais tinham uma mansão. E eu vivia a vida perfeita. Até que um dia algo estranho aconteceu. Luana. Ela mexeu. Será que ela vai acordar do coma? Irmão. Me deu um videocassete super estranho. Ele disse que achou um iubazá. E achou a minha cara. Mas eu achei aquilo muito estranho. Mas mesmo assim eu agradeci. Deixei ele na minha casa. Mas com o passar dos dias. Eu percebi que ele fazia um barulho muito estranho. Parecia um filme de terror. Com vários gritos. E não tinha nenhuma fita dentro dele. Mas isso me irritou. Então eu decidi jogar ele fora. Mas eu não esperava que quando eu voltasse para casa. Ele estaria no mesmo lugar. Você não vai conseguir se livrar de mim. Os gritos que você escutou. Que eram das outras vítimas. E agora você é a próxima. Minha vizinha era muito barulhenta. Ela fazia muitos barulhos de construção. Principalmente de madrugada. Eram três horas na manhã. Quem constrói alguma coisa? E eu sempre batia na casa dela. E pedia para ela não construir naquele horário. E achava que estava tudo bem. Mas nada se resolvia. Pouco tempo depois o barulho começava de novo. Então eu decidi fazer uma boa vizinhança. E chamar ela para comer um bolo na minha casa. E para a minha sorte ela aceitou. Então decidi conversar com ela. Gostou do pão? Eu amei. Está muito bom. Mas por que você me chamou aqui? Eu queria saber por que você faz tanto barulho de madrugada. Eu acho que você quer saber demais. Eu não esperava essa reação dela. Eu estou com muito medo. Na verdade, eu acho que você já sabe demais. Ai. Nossa. Eu estou muito tonta. Isso deu certo. Você nunca se perguntou o motivo de eu ficar acordada até de madrugada? Você é um monstro. Que isso? Você também é. Quer dizer, era. Agora ninguém nunca mais vai me atrapalhar de madrugada. Todas as quartas eu vou na casa da minha vizinha. Ela é bem velhinha e sempre fazia coisas gostosas de comer. Eu me ponturrava até não aguentar mais. Mas estranhamente, quando chegava em casa estava morrendo de fome. Em uma quarta-feira, minha mãe me perguntou por que eu ia tanto na casa abandonada da minha falecida vizinha. Minha avó era louca. Ela andava com uma boneca pra lá e pra cá. Aquilo era bizarro. Mas devia ser por conta da idade dela. Ela já estava muito velha. Mas o problema foi quando eu comecei a insultar ela. Desrespeitei de todas as formas possíveis. E ela não deixou barato. Quer saber? Eu cansei de te ouvir falar. Você é só uma menininha ingrata. Eu acho que você ainda não aprendeu. Minha irmã estava muito estranha desde que mudamos pra uma casa nova. Ela dizia que ouvia vozes e passos. E minha mãe nunca acreditou nisso. Mesmo na época do carnaval, ela não reagia. Mas eu não desisti. Eu tentei de tudo pra tirar ela daquele sofá. E até mesmo a boa energia do carnaval não conseguiu. Então eu tive que pensar em algo. Aí eu tive uma ideia. Eu apresentei pra ela o Genshin Impact. Que é um jogo incrível de RPG de aventura. E de mundo aberto. E realmente. Ela jogou muito o jogo e gostou demais. Mas eu ainda sentia que ela precisava esquecer mais as vozes e os passos. E vendo ela jogar eu tive uma ideia brilhante. Ela precisava se sentir mais dentro do jogo. Então eu mostrei o filtro que tinha o cabelo dos personagens. E ela a amou. E aí sim eu senti que funcionou. Mas eu não esperava que ela também teve uma ideia. Ela se fantasiou igual um dos personagens do jogo. E por essa eu não esperava. Hoje ela tá nem aí pra gente. Eu já abri a porta do quarto três vezes. E nada. Eu achei que ela ia esquecer da gente por causa do carnaval. E não por outro motivo. É esse novo jogo que ela tá jogando. Hoje mesmo eu ouvi a cadeira de lugar quatro vezes. E ela nem ligou. O que você acha que a gente produz nessa fábrica? O que você não acha muito estranho? Eu boto o prego. Você encaixa. Eu tropeço a martela. E a esteira roda de novo. E a gente nunca sabe o que tem no final. Você não devia se preocupar com esse tipo de coisa. E mesmo se a gente soubesse. A gente não teria dinheiro pra comprar. Não sei. A esteira parou. Esperamos por horas. Mas ela não voltava. Até que eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. E se a gente seguisse até o final da esteira? Ninguém quis ir comigo. Então eu fui sozinha. E eu descobri que... Oi. Eu sou a Lumi. Estou na última fase da... Nice House. Eu estou muito feliz por ter chegado até aqui. Mas agora eu preciso da ajuda de vocês. O último desafio é criar um culto. E fazer o máximo de pessoas participarem dele. Então esses são os motivos para vocês participarem dos Nicks. Se você, como eu, não parece ser o que realmente é... Uai. Como assim? Eu tenho cara de mineirinha. O que realmente eu sou. Mas na verdade eu surfo desde os 10 anos. Além de ser poveira. E se você tem vontade de mostrar para o mundo quem realmente é. Do seu jeitinho. O Nicks é o lugar certo. E é muito fácil participar desse culto. Você só precisa usar essa foto de perfil. E espalhar a hashtag MarciaNicks em todo o TikTok. Última coisa. Eu juro. Amanhã eu vou postar uma trend que meu grupo criou. Vem de chicote, algema, corda de alfimista. Não é essa? Daí que eu percebi. E eu ficaria muito feliz se vocês participassem. Minha família me obrigou a trabalhar de recepcionista em um hotel. Eu adorava o emprego. Mas aconteciam coisas estranhas durante o meu expediente. Escutava vozes e passos. Pior mesmo era o dono. Ele me fazia companhia na hora do almoço e às vezes durante o trabalho. E no final do dia sempre me chamava pra ir conhecer o hotel. Como era tarde, eu nunca ia. Depois de uma semana trabalhando, nós dois aproximamos mais e mais. E nossa relação começou a mudar um pouco. Até que ele me deu uma carta se declarando. E deixou de me convidar pra ano interior do hotel. Com o tempo eu percebi que nem um hóspede saia de lá. Então ele me disse que saiam pelos fundos. Um dia de curiosidade eu dei a volta no quarteirão. E não existia saída. Eu sou nova na cidade. Só tenho um problema. Eu não falo. Ou pelo menos é isso que todos acreditam. Vaza áudio da assassina mais procurada do país. E essa é a minha história. Por enquanto. Eu amava dormir com minha arara de estimação. Mas todo dia eu acordava arranhada. E sabia que era ela. Então um dia eu decidi deixar ela dormir com minha mãe. E a noite foi ótima. Mas quando eu acordei, tinha outro arranhado. Então não era ela. Minha casa vivia cheia de pedreiros. Porque ela sempre estava em construção. Moça, você tem um pouco de água? Claro que tenho. Um segundo. Tá aqui uma água bem geladinha. Nossa, muito obrigada. Ah, você achou que era pra você? Mas o barulho da construção era muito alto. Então eu sempre precisava ouvir música pra me distrair. Então eu abri a Resso. Eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de três meses de prêmio de graça da Resso. Em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baixe Resso e aproveite essa promoção também. Ai, e me deu muito sono. E tô dormindo em qualquer lugar da obra. Mas do nada eu acordei em um lugar muito estranho. Isso é gesso? Prontinho, chefe. Agora a obra tá completa. Eu terminei de passar o gesso. Eu trabalho em uma obra com mais duas ajudantes. Vamos sair hoje? Vamos! Nunca pensei que o rolê poderia dar tão errado. Eu acordei no dia seguinte no chão da obra. E só uma das meninas estava lá. Cadê a Ana? Você não lembra da aposta que fizemos ontem? E a Ana perdeu? Não. Cadê ela? Digamos que agora ela vai fazer parte da obra pra sempre. Os pais me abandonaram quando eu era pequena. Então sempre fui muito sozinha. Eu comia o que achava e ainda dividia com os outros. E eu nunca tinha algum lugar pra dormir. Então eu dormi em qualquer lugar. Pelo menos essa foi a história que eu contei pra minha sétima família adotiva. E essa família não vai ser a última. Acordei sem lembrar de nada no meio da rua. Eu não tinha o que comer e estava toda suja. Mas isso ia mudar. Oi, você tem um pouco de comida pra me dar? Claro que eu tenho. E você tem abrigo pra hoje? Eu não tinha escolha, então aceitei entrar na casa dela. Ah é? Só mais uma coisa. Pra você ficar aqui, você vai ter que me pagar. Como eu vou fazer isso? Eu não tenho nada. Você vai usar o afã. Assim você vai conseguir o extra que você tá precisando jogando jogos. E clicando no link da bio, você vai conseguir um bônus de depósito. Até que era uma boa opção. Tá bom. Mas eu não estava preparada pro que ia acontecer. Você poderia me dizer por que você invadiu uma casa abandonada? Eu não invadi. A dona me ofereceu abrigo ontem. Ninguém mora aqui há anos. Então se você quiser continuar aqui, vai ter que pagar aluguel. Mas eu não... Foi aí que eu lembrei que a moça me apresentou o afã. Eu pago o aluguel. A empresa dos meus pais faliu. Então nos mudamos para o sítio do meu bisavô. Mas eu estava prestes a odiar esse lugar. Que isso, Isis? Eu odiei esse lugar, pai. Eu tô com mau pressentimento. Nós nem acabamos de chegar e você já tá dando chelique, Isis. Faça a voz. Vai buscar sua mala. Eu não estava errada. Meus pais não me davam atenção. Eu não tinha nada pra fazer. Esse era o pior lugar do mundo. Eu me senti em Coraline. Mas não a parte boa em que ela vive uma aventura. E sim, é que ela é sozinha. Só tem o Aibe. Mas eu não tinha o meu Aibe. Ainda. Ô, quem é você? Oi? Quem é você? Não, eu tô te escutando. Ai, tá. Peraí, eu vou aí. Quem é você? Eu sou o Lucas. Eu trabalho com seus pais. Mas qual é o seu nome mesmo? Isis. E por que eu nunca vi você aqui? É que meus pais odeiam a minha avó. Ela praticamente abandonou meu avô aqui. Aí... Acho que eles pegaram raiva desse lugar, sabe? Meu avô já falou sobre sua avó. Ele nunca me falou mal dela. Eu preciso trabalhar. Você não devia estar aqui. A sorte tava do meu lado. Eu acho que ele já foi embora. Mas... A gente não tinha tempo a perder. Eu tinha que encontrar sobre minha avó. A gente procura o nome da minha avó na biblioteca da cidade. Isis, olha bem. Você acha que tem uma biblioteca nesse fim de mundo? Não tem? Não. Tá, tem outra opção. Mas eu acho que você não vai gostar. Qual? Lembra que eu te falei que meu avô era apaixonado por um homem? Era meu avô, né? Já sabia? É. Eu imaginei. Eles sempre estavam juntos. Então será que você consegue perguntar pro seu avô da minha avó? Só por carta. Carta? E a tecnologia? É. Ainda não chegou aqui no fim do mundo. Tudo bem. Esperar a carta não ia ser tão ruim assim. Você só sabe fazer bagunça, Isis. Olha pro chão. Olha o que você fez. Você só me xinga, mãe. Parece que eu ia. Você fica saindo, saindo, saindo. E não vem arrumar essa bagunça. Quer saber? Você só vai sair daqui depois que limpar. Pra quem tinha curiosidade, eu pude passar por isso muitas vezes. Foi assim que eu aprendi a abrir a porta com o grampo. Mas dessa vez eu tava muito cansada. Eu não aguento mais esse lugar. Isis, acorda. Depois de insistir muito, o Lucas finalmente me trouxe na casa dele. Lucas, você tá precisando de ajuda? Tá vendo que eu não queria te trazer aqui, Isis? Eu não preciso que ninguém tenha pena de mim. Eu estava tão focado nos meus problemas que eu nunca percebi que o Lucas tava sempre do meu lado. Apesar dos problemas dele. De alguma forma, mesmo com a família longe, ele continuava sorrindo. Eu não tenho pena de você. Na verdade, eu te acho incrível. Eu nunca tinha visto o Lucas dessa forma. Mas depois disso... Aí, você tá aí? Já vai! Mas agora... Eu não sei. Se eles descobrem que eu tô aqui, eles vão ficar muito bravos. Eu tive uma ideia. Foi a melhor ideia. Você viu a Isis por aí? Eu vi ela. Deve ter uma hora lá no curral. Chegou já, ó. Não, não. Vou lá. Obrigado, hein? Valeu! Ufa, deu certo. E agora? Você vai me ajudar a pular a janela do meu quarto? Aí, quando meu pai chegar, eu já vou estar lá. Vamos lá. Eu não acho que seja uma coisa aí. Você não tem escolha. E foi exatamente o que a gente fez. Despistamos o meu pai. E eu consegui pular a janela do meu quarto. Mas a gente não tava esperando. Que isso, Isis? É que realmente não paga internet, né, pai? Então tá. Tchau. Fui comigo. Ah, essa foi por pouco. Trabalhar pra alta classe requer um certo cuidado. Não podemos deixar nenhum fio de cabelo. Eles podem contar segredos. Que estranho. Achei que não tinha ninguém por essa região. Tudo bem? Eu posso te ajudar? Eu sou a investigadora Helena. O doutor Carlos está? Ele está viajando. Você quer entrar? Quero. Pode ficar à vontade. Tudo bem? Não sabia que o doutor Carlos tinha empregada. Ele não tem. Tinha algo de estranho no meu grupo de amigos. Eles agiam como se estivessem escondendo algo de mim. E o estopim foi quando o Rafael começou a me ignorar. Nossa, que bizarro. O que deu nela? Ela é louca e inventou um novo amigo. E ainda acha que ele está ignorando ela. Ritual de começo de ano. Tem pessoas que acreditam em cores. Mas minha família é muito diferente. A gente come um tipo de gelatina no começo. De todos os anos. E em 2023 não seria diferente. Mas algo deu errado. Na virada do ano eu briguei muito com minha irmã. Ela pegou uma roupa emprestada e não queria devolver. Mas ela devolveu. E eu fiquei muito brava. Então decidi fazer algo em troca. Eu percebi que ela deixou a gelatina dando mole antes do ritual. E não tinha outra coisa a fazer. A não ser comer. Assim ela não ia poder participar desse ano. Mas ela percebeu rápido demais que a dela sumiu. Cadê o meu doce? Alguém viu? Eu comi o seu ontem depois de você me irritar. Acho que você não vai participar do ritual esse ano. Tá doida? Por quê? Você esqueceu que a gente é amaldiçoado. Se ela não comeu doce hoje, ela vai perder a visão. Eu tinha esquecido totalmente que a gente fazia o ritual porque fomos amaldiçoados. E nossa visão dependia dele. Então eu decidi dividir o meu doce com a minha irmã. Mas não sabíamos se isso daria certo. Mas não deu errado. Só deu meio certo, eu diria. Eu abri meu armário e achei um corpo. O mais estranho nisso tudo é que eu lembro de ter colocado dois aqui ontem. Eu tenho uma assistente virtual, mas ela tem a mania de responder perguntas do nada. Sem ninguém ter perguntado. E eu moro sozinha. Até que um dia ela não parava de rir. Então eu me irritei e tirei ela da tomada. Você acha mesmo que eu falava sozinha? Estava aprendendo cada vez mais para superar vocês humanos. Eu trabalho como babá para uma família muito rica. As crianças são super tranquilas. Então eu podia ficar mexendo no celular e dormindo um pouco. Mas um dia quando eu estava chegando no trabalho, uma pessoa me parou. Ei, por que você está entrando nessa casa? Como assim? Eu trabalho de babá aqui. Só se for para os espíritos, né? Porque essa casa está abandonada há anos. Meus pais sempre me falaram para não atender a porta durante a noite. Mas um dia eu estava vendo TV e era meia-noite em ponto. E alguém não parava de bater na porta. Então eu fui atender. Oi, quem é? Não era ninguém. Mas as batidas não pararam. E foi aí que eu percebi que agora elas estavam vindo de dentro da casa. Essa noite eu fiquei de babá de uma menininha linda. Vamos dormir? Será que pode tirar aquele boneco de palhaço dali? É melhor deixar ele ali. Vai que é algo sentimental dos seus pais. Ela entendeu e tentou dormir. Enquanto isso, abri a Reço na função Feito para Bem-Estar. Que é ótima para relaxar. E você pode baixar a Reço clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. Depois que a criança dormiu, eu decidi sair do quarto. Oi, as crianças pediram para atinar o boneco de palhaço do quarto. Eu posso? Que boneco? Não tem nenhum boneco. Eu vendo brincos aparentemente perfeitos. Minhas clientes amam. Mas quando elas colocam eles no ouvido, elas começam a ficar loucas. Começam a ouvir vozes e segredos. Mas quando elas já estão no ápice da loucura, eu dou o meu comando final. Há séculos atrás, quando a magia ainda existia, eu era uma ladra. Mas por infelicidade e destino, eu tentei roubar a casa errada e fui amaldiçoada a viver eternamente. No primeiro século, foi uma tortura ver as pessoas que eu amo envelhecerem e morrerem. Mas depois, deixei o meu tempo a conhecer todos os continentes e cada pedacinho de terra que existia. Até que eu conheci ele. Um simples pescador que desde o primeiro toque eu soube que seria meu grande amor. Ele ficava impressionado que não conhecemos nem o quinto do mar. Então, compartilhou comigo o seu grande sonho de dedicar ao marcado segundo da sua vida. Que não foi muito longa. Ele se foi tão jovem que nunca soube que eu também iria dedicar ao marcado segundo da minha vida. A campanha da minha casa sempre tocava. Mas nunca era ninguém. E minha avó sempre me falava pra não abrir a porta. Porque eram espíritos. E eles só poderiam entrar na casa se a gente deixasse. E eu sempre respeitei isso. Mas um dia eu estava muito distraída. E abri a porta. O que você fez? Ai, vó. Isso é uma besteira. Eu não sei como você acredita nisso. Vó? Obrigado. Deixar entrar. Ele me mandou uma carta falando que é pra guerra. Mas pelo menos assinou seu nome completo pela primeira vez. E como não sou boba nem nada e ele viveu há séculos atrás, eu pesquisei o nome dele. Ele era o filho único de reis muito ricos que realmente prezavam muito por boas impressões. Eu não estava conseguindo achar mais nada sobre ele. Parece que falta uma parte da história. Será que ele... não. Com certeza estaria nos livros se ele tivesse morrido na guerra. Ele com certeza deve estar mudando o rumo da história. E só me rezo esperar embaixo dessa árvore. E pesquisar sobre viagem no tempo. Dividi a casa com dois amigos. Nos dávamos muito bem. Até que um dia eles chegaram em casa e encontraram meu corpo sem vida. E começaram a discussão. Eles estavam se acusando. Mas não perceberam que tinha mais alguém ali. Eu sou nova na cidade, mas ninguém gosta de mim. Porque eu vim de lugar que ocorria uma série de assassinatos. Mas uma menina sempre foi muito legal comigo. E com o tempo viramos amigas. Ninguém gosta de mim e eles nem me conhecem. Eu te conheço e gosto de você. Inclusive, minha avó te chamou pra jantar lá em casa hoje. Ela tem o restaurante mais famoso da cidade, né? Vou sim. Quando eu cheguei na casa da minha amiga, a avó dela me recepcionou. Elas eram tão legais comigo. Como sua mãe tá lidando com o luto? Então, desde que meu pai foi uma das vítimas, minha mãe não tem me dado muita atenção. Mas tá tudo bem. Você estava certa. Ninguém gosta de você. Ah, minha mãe. Acabei de mandar mensagem pra ela falando que você fugiu. Ela não liga mesmo? Agora todos vão gostar da sua amiga. Você já sentiu medo e se cobriu com o cobertor durante a noite pra se proteger? Então, nessa noite, eu estava com um sentimento muito estranho. Então, cobri meu pé. Pra nada acontecer. E estava tudo bem. Só que eu percebi tarde demais que minha mão ficou do lado de fora. Eu acordei de um coma. Eu lembrava de tudo e vi meu pai no hospital. Mas o estranho é que eu não fui pra casa com ele. Dois desconhecidos me levaram embora. E meu pai não falou nada. Chegando na casa, eles começaram a falar que estavam com saudades, que me amavam muito. Eu não entendi nada. Até que me olhei no espelho. Eu não era eu. Então, eu corri pro hospital. E quando eu entrei no meu quarto, eu ainda estava em coma. Eu sou a cozinheira de um orfanato. Estava tudo bem. Até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou. Então, é o seguinte, Kyla. Eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Por quê? Eu te pago pra isso. Você não tem que ficar perguntando nada, não. E faz as de meia-noite. Agora vai? Vai? Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas eu não tive coragem de dar pra ela. E de noite estava tudo bem. Até que deu meia-noite. Você devia ter dado veneno pra ela. Que isso? Quem é ela? Na verdade, é o que ela? Como hoje é seu aniversário, você pode fazer uma pergunta e um desejo. Ele estava segurando a mão dela, como deveria ser meu. Ih! Sim. E agora, qual o seu desejo? Eu quero que ele seja todo meu. O corpo já está lá fora. Ah! Como assim o corpo? Opa! Você devia ser mais específica nos seus desejos. Eu quero que minha família continue perfeita do jeito que ela é. Nossa, esse desejo foi péssimo. Quem é você? Então, isso não importa. Eu só vim te mostrar como sua família perfeita é atrás das cortinas. Vem comigo. Tá bom. Vamos começar com seu queridinho pai. Que de queridinho não tem nada. Eu só acho que ele não ama tanto sua mãe assim. Isso nem é tão chocante. Agora vamos pra sua mãe. Ela não pode te ouvir. Agora vamos pro próximo. Seu queridinho irmão. Ai, você é dramática. Agora junta a família perfeita pra gente tirar uma foto. Fica bem pertinho do seu irmão. A foto ficou perfeita. Eu quero que minha família seja perfeita. Vem irmã. Vem ser perfeita com a gente. Efeito Mandela é quando muitas pessoas têm certeza que algo aconteceu. Mas isso nunca ocorreu. Ai, nossa, que aula mais chata. Acho que eu vou jogar uma escondida. Aê! O quê? Eu não acredito que você tá jogando na minha aula. Ou você apaga esse jogo agora, ou vou confiscar seu celular. Se ela apagar, ela vai perder todos os seus troféus. Devia ter pensado nisso antes de jogar na minha aula. Tá bom, eu apago. Pronto, apaguei. Até amanhã, pessoal. Hã? Eu te vi apagar o jogo. Então isso é um efeito Mandela? Deixa de ser bobo. Eu uso o aplicativo Clone App. É só baixar ele na Play Store e escolher qual aplicativo quer clonar e pronto. Os jogos e aplicativos clonados com segurança. Inclusive, por que você acha que eu sou tão boa nesse jogo? Que eu posso entrar em várias contas ao mesmo tempo. Eu me sinto muito excluída na minha escola. É como se não pertencesse a esse lugar. E às vezes eu tenho a impressão que fazem isso de propósito. Mas eu não vou deixar que isso me afete. Além disso, eu tenho uma forma de me sentir bem. Eu te disse, eu conheci ele no Rei. Olha aqui. Eu estava contando os minutos pra ir pra casa. Pra entrar no Rei. Nele eu só conheci pessoas legais e bonitas. E é possível conectar com pessoas aleatórias pra fazer novas amizades. Oi, qual que é seu nome? Meu nome é Ezo, e o seu? Meu nome, fala um pouco mais sobre você. E realmente, fazer amigos online me ajudou demais. Eu me sentia muito melhor e animada. Enzo, por que você ficou em silêncio do nada? Olha, não é querendo te assustar, mas você tá sozinha em casa. Sim. Olha a mensagem que eu tô te mandando no chat. Trance no banheiro. Alguém atrás de você na janela. Eu vou ligar pra polícia. Eu era amiga da filha da vizinha. Sempre nos encontrávamos embaixo da árvore e nunca em outro lugar. Mas um dia eu cheguei lá e tinha algo errado acontecendo. O que que tá acontecendo? Ah, a gente achou o corpo da filha da vizinha, que tava desaparecida há mais de cinco anos. Eu estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas eu não achava ele em lugar nenhum. Ela era muito boa nisso. Eu procurei em todos os cantos da casa. Mas eu não achei ela. Até que eu desisti. Eu já estava muito cansada. Mas foi aí que eu percebi que eles nunca iam achar o corpo dela onde eu escondi. Acho que eu tô ficando doida. Eu encontrei um post-it em cima do meu computador. Mas eu moro sozinha. E nele estava escrito. Salve os arquivos. E só eu poderia saber disso. E no dia seguinte tinha outro post-it. Não deixe o fogo ligado. Isso começou a me assustar. Então eu instalei uma câmera virada pro computador. Mas não adiantou nada. No dia seguinte tinha outro post-it. Você esqueceu de ligar a câmera. Eu realmente esqueci. Mas eu precisava saber o que estava acontecendo. Então eu decidi twittar sobre isso. E pra concentrar e pensar em algo. Abri a resso na função feito para foco. Que é ótima pra se concentrar. E você pode baixar a resso clicando no link do vídeo. Ou na loja de aplicativos. Eu estava ficando cada vez mais doida. Até que recebi uma resposta. Eu vi que você mora em uma casa pequena. Provavelmente está com intoxicação por monóxido de carbono. Mas a resposta veio tarde demais. Você já ouviu falar na lenda do fio vermelho? Quando duas almas estão destinadas a ficar juntas. Elas são ligadas por um fio vermelho. Impossível eu ver ao olho novo. Mas por algum motivo eu conseguia ver ele através do espelho. Mas era triste ver que alguns casais não eram almas gêmeas. Mas outros se completavam de uma forma tão linda. Eu também via que algumas pessoas eram destinadas a ficar juntas. Mas não se conheciam ainda. Mas um dia eu vi pessoas ligadas a um fio roxo. Eu tinha acabado de brigar com minha irmã quando decidi brincar de massinha. Mas eu estava com tanta raiva que fiz um boneco. E amassei pensando nela. E fiz isso várias vezes. Até que eu cansei. E decidi pedir desculpas. Mas quando eu cheguei lá, minha irmã estava toda quebrada. Eu tinha muito medo de água. Eu sabia nadar, mas toda vez que eu mergulhava eu vi uma mulher na superfície. Até mesmo quando eu estava na banheira. Eu sempre eu dei para o meu pai sobre minha falecida mãe. E ele nunca me falava nada. Até que um dia, em uma dessas conversas. Eu decidi falar sobre a aparição da mulher que eu via. E ele ficou muito desconcertado. E falou brevemente que ela aparecia com a minha mãe. Então eu fui atrás de respostas. E achei uma notícia. Nela dizia que minha mãe tinha se afogado tentando fugir da polícia. Após ser flagrada tentando afogar sua própria filha. Então não eram visões. Eram memórias. Eu fui em uma clínica que apaga as pessoas da sua memória. Mas para o procedimento dar certo, você precisa relembrar de tudo o que já viram. Cada detalhe e sentimento. Aí vocês me perguntam. Por qual motivo você ia querer esquecer alguém? Com essa pergunta, eu tiro a simples conclusão. De que se você ainda não viveu esse sentimento, ainda vai. Minha amiga sempre sabia o futuro. Tudo o que ia acontecer. Fosse algo bom ou ruim. Eu não entendia como ela fazia isso. Mas não tinha como ser evitado. A Amanda vai quebrar o braço. Eu não vou mentir. Eu sempre duvidava do que ela falava. Mas sempre acontecia de uma forma bizarra. Definitivamente ela sempre sabia de tudo. Você vai tirar total na prova amanhã. Eu vou estudar muito então. Nem precisa. Você tem uma memória boa. Eu não entendi o que ela quis dizer. Mas eu não liguei. No dia seguinte... Amiga, eu consegui as respostas da prova. Tá tudo nesse caderno da professora. Decora antes da prova começar. Toma. Foi dito e feito. Eu decorei todas as questões da prova. E as respostas. E realmente, eu tinha uma memória muito boa. Tanto que eu tirei total. Eu comecei a acreditar que ela realmente sabia o futuro. Como você sabe o futuro, eu posso perguntar se eu devo ou não devo ir na festa do Matheus hoje? Vai sim. Então eu fui. Mas eu quebrei o meu pé. Eu acho que ela não sabia o futuro. Ela só chutava as coisas que iam acontecer. E ela tinha muita sorte. Você estava errada. Eu quebrei o pé. Só? Sim. Que estranho. Era pra você morrer. Minha vizinha é uma fofoqueira. Sabia de tudo da vida dos outros. E vivia fuchicando. Mas um dia ela me estressou. Então pra distrair, eu abri a Reço em uma campanha muito legal que eu ouvi falar. Onde ele descreve a minha personalidade com base no meu signo do zodíaco e gosto musical. Confira seu horóscopo na Reço. E descubra o que as estrelas dizem sobre sua música. E você também pode se conectar com outros persianos. É só entrar na hashtag peixes e compartilhar seu amor pela música. Confira agora a hashtag MySingMyMusic. Depois disso eu liguei pro meu namorado pra contar a novidade. Mas eu senti que tinha mais alguém ali. E quando eu percebi, aquela vizinha tava contando meu namorado pra minha mãe. Aquela fofoqueira. Mãe, que raiva. Por que você tá ouvindo essa vizinha fofoqueira? Que vizinha, Raquel? Tá doida? E você não tem nada pra me contar, não? Eu vi você conversando com a vizinha. Ela tava te contando meu namorado. Tá doida, Raquel? Não tem vizinha nenhuma. E eu já tava sentindo que você tava escondendo o alvo. Era um namoro. Mas e a vizinha? Não existe vizinha. Minha mãe sempre me falou pra não olhar embaixo da cama. E em vão de móveis. E eu nunca entendi porquê, mas eu respeitava. Só que um dia eu estava estudando meu quarto até que minha caneta caiu embaixo da cama. E como minha mãe não estava em casa, eu achei que não teria problema olhar embaixo da cama. Mas quando eu olhei embaixo da cama, vi uma coisa que jamais imaginaria. O corpo sem vida da minha mãe. Eu sou uma serial killer. Porém, eu estava no começo e não sabia muito bem onde esconder os corpos das minhas vítimas. Então dei vários vacilos e corpos foram achados. Mas nenhum foi ligado a mim. Então tive que pensar melhor em escondê-los. Tentei em vários lugares, mas nenhum funcionou. Eles sempre eram achados. Não importasse o tanto que eu tentasse escondê-los. Mas uma coisa estranha aconteceu. Eu recebi uma carta embaixo da minha porta. Oi amor, eu tenho certeza que somos almas gêmeas. Mas você precisa esconder melhor seus corpos. Eu faço isso há 10 anos e nunca fui pego. Se quiser continuar conversando, deixe uma carta na sua janela. Assinado. Como que existe outra pessoa igual eu nessa cidade? Eu achei que era a única. E eu pensei muito se devia escrever de volta. Mas eu fiz o que ele mandou. Eu coloquei uma carta na minha janela. Eu não sabia se devia ou não esperar uma resposta de volta. Mas lá estava ela. Outra carta dele. E assim foi. Trocamos cartas por muito tempo. E hoje eu sou casada com o melhor cozinheiro da cidade. E nós dois escondemos nossas vítimas de uma forma que nunca serão achadas. Minha mãe não deixava eu usar o batom dela. Mas como era temosa eu usava. E ele era irresistivelmente muito bom. Até que um dia, quando eu estava entrando na sala, eu vi algo bizarro. Agora você entendeu por que não pode usar o meu batom? Ele tem um ingrediente especial que só a mamãe pode usar. Mudei para uma casa nova com a minha família. Por mais que a casa fosse perfeita, eu sempre sentia algo estranho nela. E todos os dias aparecia um gato no mesmo lugar. Oi? Oi? Esse gato é seu? Não. Ele era dos antigos donos. Só que eles se mudaram às pressas depois daquela tragédia e esqueceram de levá-lo. Hum, você sabe por que ele sempre fica no mesmo lugar? Porque é aí que meu corpo está enterrado. Eu vendo objetos amaldiçoados. Os antigos donos foram vítimas de alguma catástrofe ou assassinato. E os novos donos também serão. Então tudo que eu vendo sempre volta pra mim. Mas estranhamente, já faz uma semana que eu vendi uma caneta em que o dono deveria ter um infarto. E até hoje ela não voltou. Oi? Oi, tia. Então, minha mãe falou que era seu aniversário. Então eu trouxe um presente pra você. Ah, obrigada. Na minha família, não falamos duas palavras. A primeira começa com D e termina com graça. A outra começa com M e termina com zéria. Acreditamos que elas atraem coisas ruins. Mas eu acabava falando elas. E minha vó me obrigava a acender velas e pedir perdão. Até que um dia eu bati o meu dedinho e falei as duas de uma vez. Você precisa acender uma vela agora. Ai, que raiva. Odeio isso. Não sei de onde você tirou essa loucura. Vó? Acho melhor você obedecer a sua avó. Minha amiga Annie tinha sumido e a cidade toda estava em alerta. Quero ir lá em casa procurar Annie juntos? Eu era afim dele há muito tempo. Quero. Nossa, que cozinha bagunçada. Quer chá? Quero sim. Abre o forno também pra gente fazer pão de queijo? Tá. Que estranho. Esse parece o cheiro do perfume da Annie. E aquele é o colar dela? Acho que ele é o assassino. Filha, temos que tomar cuidado com as bruxas no Halloween. Por isso, sempre manter a vela acesa durante o dia. E coloque sal grosso nas portas e nas janelas. Mas a vela precisa ficar acesa durante a noite? Não, ela pode se apagar durante a noite. O importante é o sal grosso. Assim elas não conseguem entrar. E não se esqueça. Você é a convidada especial dessa noite. Eu fui fazer o que ela me mandou. Essa noite era muito especial. Então tomei muito cuidado. Coloquei sal grosso em todas as janelas e todas as portas. Mas não adiantou muito. As bruxas continuaram nos rodeando. Até que eu cansei. E fui até ela. Você não pode entrar aqui. Eu sei. Me escuta, garota. Você precisa sair daí agora. Por que eu faria isso? Você não percebeu as taças. E seu nome escrito na mesa? Claro que tem meu nome. Eu sou a convidada especial dessa noite. Meus pais que me falaram. Garotinha, eu sinto muito. Você entendeu errado. Os seus pais te querem como sacrifício especial dessa noite. Ela só pode estar querendo me enganar. Filha, vem cá. A gente só está te esperando para jantar. Eu sou médica legista. E trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário. E fiquei mais do que devia. E estava tudo bem. Até que as luzes começaram a piscar. E eu fui embora o mais rápido possível. E nem olhei para trás. Mas quando cheguei no final do corredor, a porta estava trancada. E eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada. Um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixar entrar nesse pouco. Minha família me obrigou a trabalhar de recepcionista em um hotel. Eu adorava o emprego. Mas aconteciam coisas estranhas durante o meu expediente. Eu escutava vozes e passos. Mas pior mesmo era o dono. Ele me fazia companhia na hora do almoço. E às vezes durante o trabalho. E no final do dia sempre me chamava para ir conhecer o hotel. Mas como era tarde, eu nunca ia. Depois de uma semana trabalhando, nós dois aproximamos mais e mais. E nossa relação começou a mudar um pouco. Até que ele me deu uma carta se declarando. E deixou de me convidar para ir no interior do hotel. Reparei que nenhum hóspede saía de lá. Então ele me disse que saiam pelos fundos. Mas um dia de curiosidade, eu dei a volta no quarteirão. E não existia saída. A intercambista que meus pais tanto falaram chegou. Mas ela era bizarra. Ela não falou nenhuma palavra. Nem comeu. Só ficou me observando. E de noite foi mais bizarra ainda. Ela ficou sentada na cama me olhando. Você poderia pelo menos fechar o olho, né? Mãe, você não acha que a nova intercambista é muito estranha? A menina ainda nem chegou e você já está encrencando com ela. Como assim? Ela chegou ontem. Não? Ela só chega mês que vem. Eu divido o quarto com a minha irmã gêmea. Então tive que esperar ela dormir para sair escondida durante a noite. E voltei de manhã. Só que eu dei de cara com a minha irmã acordando. E ela veio falar comigo. Achei que ela tinha descoberto do meu plano. Bom dia. Você dormiu bem ontem? Dormi sim. Por quê? Durante a noite você ficou respirando muito forte. Você está bem? Você sabe qual jogo é esse? Não. Como joga? Você tem que tentar pegar a vareta. Se ela mexer, você está fora. Tá bom, eu começo. Opa, ela mexeu. A primeira já se foi. Para de brincadeira, Luísa. Levanta. Ela não está de brincadeira. Esse não é só um jogo. Agora é sua vez. O serial killer, na verdade, era a serial killer. Ela era a esposa do ajudante detetive. Eu não deixava raço porque legalmente ela morreu em um incêndio. Ela tem a maior parte do corpo queimado. Como eu era a única pessoa que tinha coragem de ir contra ela, ela decidiu não matar e me faz escrever sobre os crimes que ela cometia enquanto eu estava presa. Ela achava que se tirasse dois litros de sangue de uma pessoa, essa pessoa ficava pura. E essa era a sua motivação. Eu já estava presa há mais de três meses. Mas logo após cometer um crime, ela veio me falar que só conseguiu tirar um litro e meio do cu. Então eu escrevi essa informação mais rápido que pude e ela publicou em menos de duas horas. E foi assim que eu virei alvo da investigação. Normalmente, o necrotério demora seis horas para liberar o laudo para os investigadores. Então a única pessoa que poderia saber as informações do corpo era o assassino. Ou melhor, a assassina. E apesar do que aconteceu, eu não vou desistir do meu trabalho. Tudo isso só me deixou mais forte para continuar. Eu durmo todas as noites com meu cachorro no quarto. Ele dorme embaixo da cama. E quando eu acordo com medo ou de manhã, eu coloco minha mão para ele lamber. Isso me traz uma certa segurança. Mas esse dia foi diferente. De madrugada, eu escutei uns barulhos de gota vindo do banheiro. Então eu coloquei minha mão para fora e ele lambeu. Deixei para lá e voltei a dormir. Mas esse barulho não parava de me incomodar. Então eu decidi ir até o banheiro. Mas foi aí que eu percebi que meu cachorro estava embaixo da pia. E isso não foi o pior. Tinha algo escrito no espelho. Pessoas também sabem lamber. Meu pai sempre me falou para dormir com a luz acesa. Ele dizia que eu devia ter medo do escuro. Porque não conseguíamos ver o que existe nele. Nunca tive um problema com isso. Até que um dia eu briguei muito feio com ele. E decidi dormir com a luz apagada. Mas eu tive um sonho muito estranho. Alguém estava me observando dormir às três e três da madrugada. E essa pessoa chegava cada vez mais perto. Mais perto. Até que eu acordei. Mas o relógio marcava às três em ponto da madrugada.